Muito bem, para você que acompanha a LFTV, estamos novamente aqui para falar da marcha para Jesus que acontece de novo aqui no Aldo Freitas, recebendo essas duas figuras ilustres, o Oliveira e o famoso Braga, o Braga News aí pela cidade toda e pela Bahia fora. Saber de vocês, agora já está confirmado, o Braga veio aqui antes, fez um convite, mas agora está definitivamente confirmado, quando é que ela acontece, o horário e as atrações. Vamos lá, de primeira mão, não é isso? Primeira mão, ainda não estou liberado a essa notícia que vamos dar aqui na LFTV, nem na própria Líndia 2G, né? A gente está aqui em primeira mão e para confirmar que o dia 31 de agosto, a partir das 13 horas, 19 horas, vai ter a próxima matemática, mas está acontecendo mais um, mais uma mão, a gente, a marcha do João de Jesus. Muito bem, tem uma questão que até a gente conversava com o Braga na primeira visita dele, que é a respeito da marcha, que ela não é única e exclusivamente para os evangélicos. Muita gente acaba tomando isso como uma briga de religiões e etc. Essa marcha não é única e exclusivamente para os evangélicos. A marcha para Jesus é uma marcha abrangente, sem fronteiras, aonde nós estamos convidando você, irmãos, amigos, meio de matriz africana. Eu nasci no Terreno de Canombré e hoje eu sou evangélico, seja de qualquer cor, credo ou religião. Até porque eu não tenho religião, eu tenho Deus, não tenho religião. O importante é que nós vamos dar essa notícia em primeira mão, as atrações que vão estar na marcha para Jesus. É para Jesus e é para todos, católicos, espíritas, como já foi dito, de religião em matriz africana, a gente vai ter a cantora Rosa Nascimento, que é uma cantora consolidada, conhecida com a carreira nacional e internacional. Existe uma banda que tem muito tempo que não vem na Bahia. e ela tem muitos, uma legião de seguidores em Salvador, em Laudifreta, na região metropolitana, que é o Apocalipse 16, o APC, o Pregador Luz. Essas duas atrações são confirmadas já na marcha e a partir de hoje a gente vai estar soltando as mídias, as informações nas redes sociais. Já ficou longo aqui para quem está assistindo, um convite de vocês para quem está assistindo para participar, para ir lá, fazem esse grande evento que chega pelo que me lembra bom na edição. Então, estádio de Situninha, dia 31 de agosto, você não pode perder, você não pode faltar, até porque a gente se vê lá, na marcha para Jesus. Gostaria só de reforçar para os telespectadores que dia 31 vamos estar todos nós lá marchando e o povo de, de modo geral, de Laudifreta, de qualquer religião, saiba que você é bem visto e bem recebido dentro da marcha para Jesus de Salvador. A marcha para Jesus de Laudifreta foi feita para você. Então, esperamos todos vocês lá, vai ser um grande evento. A marcha para Jesus de Laudifreta 2019. Muito bem, forte abraço e até a marcha para Jesus de 31. Deus abençoe. Deus abençoe.